Hoje eu vou estar gravando o Rainbow Friends Primeira vez jogando, eu nunca joguei Ele já estava bem famoso Vamos entrar aí, ó Ele já estava bem famoso Eu não sei jogar não, galera Eu nem sei jogar esse jogo Pra vocês terem uma ideia, eu nunca joguei mesmo Eu nunca vi o vídeo Então eu não sei de nada Se eu perder mão de vez é porque é a minha primeira vez Mano, primeira vez Jogando o Rainbow Friends E quem quiser mais adicionar no Roblox É só deixar o Nick lá embaixo E agora eu voltei com o Roblox Eita, mano Deixa eu esperar um pouco Quem quiser mais adicionar no Roblox É só botar o Nick lá embaixo, né O Sonic no Roblox Aí eu jogo com vocês Mano, eu nunca joguei na vida, mano Muito ansioso Mano, eu Tô com medo de perder, mano Porque eu nunca joguei mesmo Aí já tá começando, galera Se vocês quiserem que eu jogue o Doors também, galera Eu também nunca joguei Doors Pra vocês terem uma ideia Eu nunca joguei Doors Então vai ser a primeira vez de novo Olha o mundo estranho Esse daí eu vi porque eu já vi um vídeo Eu vi um vídeo Eu só vi um vídeo Que, tipo, era um vídeo de Minecraft Tipo, explicando um pouco a história Mas não mudou tanta coisa, sabe Só esse começo Que era Só esse começo Que era igual Só esse começo Eita, poxa Ixi Cadê? Mas eu acho que não está dentro do ônibus Vai bater o ônibus Que bosta Meu Deus Primeira vez, mano Eu tô muito ansioso mesmo, galera Se vocês querem que eu jogue o Doors também Eu posso jogar Mas eu acho que Doors é mais difícil Eu nunca joguei Doors mesmo Eu vou seguir os outros Acho que não é Dá pra jogar sozinho, né? Mas, Blox Tá em inglês Não tem nada de inglês, mano Se tivesse traduzido O Doors tá traduzido, eu acho Mas Só esse daqui não tá traduzido Que eu não tô entendendo nada Eu só entendi o Boa Sorte, eu acho Não vou seguir Eu vou seguir as pessoas Que Eu vou seguir as pessoas Que Ó, mano O que é pra fazer? Ah, meu Deus Eu tô até com medo Eu vou entrar nessa porta Pelo amor de Deus Mano, eu tô seguindo Eu queria ir mais rápido, mano Ó, a menina tá vestida de caixa Bora logo Porque Eu não sei o que é pra fazer Essa, eu não sei nada o que é pra fazer É pra pegar os blocos? Pelo amor de Deus Não tem nenhum porra nenhuma Se vocês querem também jogar o Broken Heavy Eu posso jogar, tá bom, galera? Broken Heavy Mas eu não sei o que grava no Broken Heavy também Ah, mano Roubaram o meu bloco Ainda é da minha cor Ah, mano Tá travando demais, mano O Roblox trava demais no meu celular, galera Vocês têm uma ideia Oi Calma aí Eu não sei o que eu tô fazendo, mano Eu só tô seguindo o cara Mas todo mundo sumiu Que porra é essa? Não, mano Que susto Ah, que merda A gente vai ter que ir de novo Que lixo Eu sou muito ruim Vou botar o log Ah, quando começar a partida de novo Eu volto com vocês aí Eu vou dar um corte Aí, ó, galera Ainda não começou Mas já vai começar tudo de novo E agora que eu vi Dá pra fingir que é uma caixa Será que eu fingi perto do ReboFriend lá? Do Azubabão Será que eu consigo ficar disfarçado? Não sei Tô com medo, mano Mas eu vou seguir os outros Não sei se eu entro naquela porta Ou vou com outras pessoas Que foram lá naquela ponte Esse daí só tem 10 pessoas Daí abaixou Antes tinha 15 Mas eu acho que tinha entrado 15 Mas agora eu vou estar com 10 Não sei porquê Mas tá bom Tem até loja Mas eu não sei Porque eu nunca ganhei nada Nesse jogo Então Depois eu vou ver uns vídeos Aí eu posso até fazer uma parte 2 Entendendo melhor a história Tudo Como se joga Mas é só a primeira vez Aí, ó Eu achei que o jogo era diferente Eu não tava achando que o jogo era assim Esse jogo parece Eu achei que ele ia ser bem diferente Achei que ele ia parecer tipo o Pig, sabe? O Pig Mas não Até que bem diferente Não, ele é até que quase igual Aí eu Eu deitado Eu deitado Ih, puxou o pé dessa menina Será que é uma pessoa que é o O Azubabão? Ah não, não é não Porque assim É o menino aqui Eu sei que alguém ia ser o O bicho papão O Azubabão Mas não Acho que foi só um NPC lá Que controla Vai atriz de você Vai matar Ai, ai Eita Meus blocos caíram Ai, tem umas partes em inglês Tem umas partes que tá Estão fazendo bota nenhuma Ih, ó Vocês tão vendo? Boa sorte Não tô fazendo bota nenhuma Eu não sei como é Eu, mano Eu vou seguir Foda-se Bota de novo Meu Deus Eu vou ir pra esse lado Tô nem aí Tô nem aí Ah, mano Vou pegar o bloco Vou seguir Eita Eu sou burro pra caramba Será que sou Não, eu sei que tem outras cores, né Mas será que vai aparecer agora? Eita, mano Só é muito é burro Não sei onde que tá nada, mano Não precisa ter uma ideia Não sei onde tem nada Oxi O primeiro amigo do Blue Opa Que isso? Que isso? Eita Eu acho que já apareceu Melhor ser vazado aqui Mano Ai, ai Filha da égua Como que pega o bloco? Ah, não Roubaram o meu bloco Filha da puta Filha da puta Sai daí Mano, eu não tô entendendo nada Ah, depois eu tento de novo Calma aí Eu vou dar um corte Pra ver de não ficar muito longo Aí, galera Voltei Voltei Agora com a partida começando E eu não sei se eu Quando eu colocar a caixa Eu consigo me disfarçar E ele não vai me pegar Não sei Nem era pra ter a caixa, né Mano, eu não entendo porra nenhuma Eu só entendi o meu bloco Acho que tá escrito Sei lá Não entendo inglês Não entendo quase nada de inglês Pra vocês terem uma ideia Mas daí eu entendi Não, mas daí eu não entendi Foi bosta nenhuma Eita, tô agachado, mano Mano, tá travando demais, galera Deixa eu ir embora Que lixo Mano, eu vou ir desse lado Tô nem aí Vou ir desse lado de novo Mano, eu tô com muito medo Acho que bosta é essa aqui, ó Ah, eu vou ficar aqui no armário Vou ficar aqui no armário Dá pra puxar o armário Aí, ó, galera Eu vou ficar aqui pra sempre Não, não sei o que Eu não sei por que eu tenho que ficar aqui Como que você é desse armário? Já entendi Entendi foi bolo nenhuma Orra, galera Eu vou entrar aqui dentro Entra aqui dentro Ah, que lixo Acho que é pra escapar dele Ficar preso Enquanto você vai passando Mano, eu tô aí com muito medo Que bosta Vamos logo Que medo do cacete Que porra tem aqui Ah, entendi aí Aqui, ó Tem até Ah, tem porra nenhuma aqui também Ah, mano Não tem como ter medo Eu vou subir Que seta azul Que eu nem tô enxergando seta azul Tá se seta azul Mas eu nem tô enxergando nenhuma seta, ué Que bosta Ah, tá, atendi Não, aqui, ó Seta azul que tá na parede Achei que ia aparecer na tela Mas é na parede lá Ó, sua lixona Ficar roubando meus blocos Sua Zé bostinha Não tem muito de saporte Será que tem alguma coisa? Ah, tem bosta nenhuma Babão Eu vou me disfarçar Eu vi o azul babão, galera Será que eu vou ficar aqui? Eu vou tentar Eu acho que ele não vai vir aqui Eu vi o bagulho azul, mano Que sorte Mas acho que eu consegui me disfarçar Ah, mano Se eu pegar eu vou ficar parado Deixa eu ver, mano Não, mano Que sorte do caramba Ele foi embora mesmo Que sorte, mano Eu não sabia disso Eu tava vendo Eu só vi um negócio azul lá do outro lado Deixa eu ver se ele foi Desgraça Ele tava aqui Vambora, vambora Não vai lá, não, mano Não vai, não Você é o burro? Ele aqui é burro, mano Ai, meu Deus Mano, tá travando demais Meu celular Primeira vez que nós estamos jogando bem A gente precisa sobreviver Mas na próxima a gente já vai ficar aprendendo Ai, meu Deus Mano, eu só tô seguindo as pessoas Não sei o que tem que fazer Eu só tô seguindo as pessoas E tô vendo onde que elas vão Eu tô tudo perdido Eu só tô andando pro lado Um pro outro Davi Ah, filha da puta Eu ia ficar lá escondido Tá bom Sai daí, Davi, louco Eu vou subir aqui Ai, ai Tá escrito que Tem bosta nenhuma Beleza Será que se eu Ficar com a caixa bem na frente dele Será que ele me mata? Porque eu já tava bem na frente dele Ah, não sei Vamos indo, galera Não tô sem ser de bosta nenhuma Ele tá falando pra achar os blocos Mas eu não tô achando nenhum bloco Ué Achamos E eu nem peguei nenhum bloco E já consegui 50 moedas Se eu conseguisse achar um bloco Mano, eu não sei o que tem que fazer com essas merda Mas como Eu vou assistir um tutorial lá Como joga esse jogo Aí depois No próximo vídeo, né? Oh, Rock Ah, não Eu sei quem é esse Eu sei quem é esse Eu só não sei como que joga com essa bosta Eu acho que ele Daí vai ter o Dois, né? Atrás Aí, ó Só um Ah, dois Dois foi pego, galera Mano Onde que nós tô? Será que a gente ficar com a caixa? Onde? Que porra nós tá? Ah, tá lá, galera Aqui, ó Ah, não Não dá pra abrir essa bosta, não Aí, ó, galera Mano, eu tô muito ansioso Agora vai ter mais um, eu acho Olha O seu Zé Bostinho Como ele tem, ó O dele é até bonitinho Deixa eu ver O meu nem é bonitinho Com o dele Acho que tem que ir em loja, né? Mas na próxima vez eu compro Quando eu arrumar mais moeda Mas eu acho Não sei se dá pra comprar agora Mano Sei lá Eu tô ansioso aqui Vai logo, desgrava Que eu fugi deles Será que a gente vai ter que achar mais blocos? Não sei Como ele pode ser assim? Eu não entendi Mas tá, bora seguir Acho que a gente voltou no começo Aí, ó, galera Ó o bonitinho A gente volta no começo mesmo Ó o bonitinho O azul babão Ó os seus lixos Não fecha a porta na minha cara, não Seu Zé Merdinha Seu Zé Merdinha Mano, eu só tô andando, galera Não tô entendendo porra nenhuma Vocês têm uma ideia Que o sujo tava achando que o verde tava atrás de mim Mano, eu tô andando toda hora pra trás Pra ver se esses arrombadinhos estão vindo Mano, eu só tô andando Seu lixo Você vê que você tá andando pra lá Você tá correndo? Que porra é essa? Eu vou ficar aqui disfarçado O que é isso na minha mão que eu achei? Eu do nada eu achei Eu nem encostei em nada Aí, galera Mano, eu tô... Mano, ele não veio atrás de mim O que eu tenho que fazer com essa porra Desse bagulho de pipoca? Mano, eu vou ficar aqui Onde que é o teatro desgraçado? Tem que seguir Foda-se, bora andar Bora andar, bora andar Ah, essa arrombada vai vir com o azul babão Ah, mano Nem sei onde que eu tô Mano, eu não tô entendendo porra nenhuma Minha senhora tá travando demais Lixo Minha senhora é muito lixo, mano Roda qualquer jogo Mas não roda Roblox Ih, foi encontrado Foi encontrado Oxe, onde que é? Que porra é essa? Calma Vamos seguir as setas Mano, eu tô... Você sabe quando uma pessoa tá perdida? É tipo eu, mano Eu não sei onde que eu tô indo É aqui, 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 ó O que? É aqui? Aê, galera Achamos Beleza Ah, eu posso fazer uma partida Eu já tenho dinheiro mais ou menos O porro que está correndo Como ele corre tão rápido, mano? Ele tá correndo muito rápido Será que dá pra correr? Só arrombadinho de merda O azul babão tá vindo? Não dá pra pegar essas coisas, não Mano, eu tô com medo do azul babão Ninguém quer coisa que eu tô com medo dele O outro verde não veio Ele apareceu o verde Mas ele... Ele... Ô, cacete Por que você tá voltando? Mano, eu tô achando que o azul babão Tá perseguindo aquela pessoa Ah, não Mano Não A gente foi de cara com esse arrombado Porque eu tava seguindo outro cara Ah, mano Vai se ferrar, mano Que lixo Mais uma, galera Mais uma Que lixo Só a última, tá, galera Eita A última Só que tinha caído da minha mão no celular A última do dia, galera Quando que eu... Ah, mano Vai ter que me sustentar de novo Porque eu não deu tempo Quando começar Eu volto Aí, galera Já vai começar Eu tava vendo os negócios da loja aqui também Tava vendo as coisas da loja Mas é muito caro Tudo Não tem dinheiro pra comprar bosta nenhuma Eu não sei como conseguir esses diamantes Tem que comprar, mano Eu não vou pagar Mano, é muito caro Pra conseguir sem diamantes Precisa de 95 Robux Eu não vou gastar 95 Robux Pra comprar uma bosta Esse negócio Que pronto Eu vou parar depois de jogar Tô brincando Eu não vou parar, não Se jogar no hype Tem que jogar legal Oxe, como eles tão com o seu agachão Ai Não tava com o seu agachão Ai, ai Ai, ó De novo A mesma coisa Não muda a bola nenhuma Mas é até que legal, mano Mas é até que legal, mano Eu não sei Eu não tô entendendo a bola nenhuma Por que todo mundo é bacon? Não sou eu Não, tem algumas pessoas que tem uma skin diferente Eu sou o único que tá com uma skin que tem Robux Todo mundo é pobre Todo mundo é pobre Tô brincando Não tô entendendo nada Porque tá traduzindo e destraduzindo Não tô entendendo nada Tá ficando inglês Depois tá português Depois tá sumindo Tá português Depois... Não, mano Que saco Ai, ó Ó o lindo do... Do azul babão Eu vou vir por aqui Eu vou ser diferente dos outros Mesmo que a gente sobreviveu lá do outro lado Eu acho que é bosta Isso aí É uma grama? Não sei Ah, seu lixão Eu venho na sua porta É bom que ele não me acha Quando eu tô disfarçado É só ficar disfarçado Até todo mundo achar os negócios, né, mano? É até que muito fácil Mas eu... Pra eu... Pra eu ficar mais desafiado, assim Pra eu ficar melhor Pra eu ficar da hora Mano... Eu não sei onde que eu tô indo, galera Se eu tô andando pra frente E tô andando nas portas Então meu celular tá com que travar tudo de novo Mano, é aqui que esse Zé Bostinha me achou Vou ficar disfarçado aqui Aí, ó Tem alguma coisa aqui O que é? Deixa eu ver se dá pra passar Olha que susto Eu vou ficar por aqui, mano Eu não vou ficar assim, mano Eita Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Aqui pra sempre Vou ficar Ô, seu Zé Bostinha Eu não vou sair Eu vou deixar ele aí, ó Aí pra fora, esse otário Os outros também fez a mesma coisa comigo Essas bostinhas Meu Deus O cara também tá aqui dentro Dá pra entrar dois, mano Que sorte do caramba, mano Eu só tenho... Meu Deus Vai pra lá Vai pra lá, teu otário Vai pra lá Sai daqui Sai daqui, seu Berdinha Seu Zé Bostinha Ele foi pra lá, né? Ah, não tem nada Eu acho que ele saiu daqui Ele foi pra lá Só não sei que lado ele foi, né? Subi Tô nem aí Bora subir Você é que sabe subir escada? Não sei Meu Deus Tá quebrado Esse lugar, mano Tá quebrado Ah, não, mano É melhor eu me esconder no armário Do que pegar o negócio Mas tá bom Enfim, galera Esse foi o vídeo Esse vídeo não vai ter muita edição Que eu não sei fazer muita edição de Roblox Espero que vocês tenham gostado aí Quem quiser mais adicionar É só botar o link lá embaixo E é isso, galera Pronto, eu vou gravar mais vídeo de Rainbow Friends E de Doors também Vou gravar Nunca jogou Doors também, mano Faz tanto tempo que eu não jogo Roblox Que eu nem sei Eu nem sei quanto tempo que eu tô Jogando Roblox Tem umas portas aqui Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau